Oi, oi gente! E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos de finalização e fortalecimento que eu tenho aqui, que eu uso durante a semana, no meu dia a dia. E eu já fiz um vídeo com um tour pelas minhas bases de tratamento e tour pelos meus produtos hidratantes de cutícula, eu vou deixar aí nos cards pra vocês conferirem depois. Esse vídeo eu vou dividir em dois, porque na etapa aí de finalizador também entra os top coats, né? Extra brilhos e top coats. Então, pra ele não ficar muito longo, eu vou fazer o extra brilho e o top coat num vídeo separado, beleza? Então já deixa o seu joinha, se inscreve aí se for a primeira vez e bora lá! Aqui estão alguns dos meus produtos finalizadores e fortalecedores que eu tenho, que eu tenho o costume de usar. Alguns desses daqui vocês já viram aqui pelo canal e eles também são hidratantes de cutículas, mas considero como fortalecedores também. Eu deixo eles um pouquinho em cada canto, porque eu vou usando, usando... Vou começar mostrando o que eu tenho aqui de secante de esmalte. No momento eu tenho só esses daqui e esse daqui já era pra eu ter tirado, né? Mas tá aqui, então eu vou mostrar, porque ele acabou, então, né? Já era pra tá tirando ele daqui. Eles não são óleos, são secantes de esmalte e eles contêm o disloxane, que é o componente que faz o esmalte evaporar ali rapidinho, que faz o esmalte secar mais rápido na unha. E eu tenho esses três no momento, eu vou falar desse aqui primeiro. Ele já acabou, é um da marca Essence, é uma marca alemã, muito boa. Eu encontro bastante aqui perto, tem muito pela internet também. Eu gostei demais desse aqui, porque ele é um secante com conta-gotas. O conta-gotas dele é de vidro, então tem que tomar cuidado, né? Pra não derrubar no chão e quebrar. E achei que ele rende bastante, achei ele muito, muito bom. Faz o esmalte realmente secar muito, muito rápido. Aí eu tenho outro secante aqui, que é esse aqui da Anitta. Eu não tenho tanto costume de usar ele por causa do pincel. Eu prefiro mais de conta-gotas ou de pontinha, de gotinha, assim, que nem esse outro aqui. Porque o de pincel eu acabo, às vezes, me borrando, me estragando o meu esmalte. Então, eu não tenho costume de usar o pincel, mas eu tenho ele e também uso dele. Também gosto dele, também seca o esmalte rápido. Tem esse último aqui que eu adquiri, que eu tô testando, tô usando e testando. É esse secante da Boticário, da Intense. Ele é um... são gotas secantes pro esmalte secar mais rápido. E ele promete um efeito verniz e ainda promete hidratar as cutículas. Eu gostei muito, muito dele. Achei que ele seca bem o esmalte também. Ele é de gotinha, assim, você só pinga gotinha aqui perto da raiz, sabe? Da cutícula. E ele promete hidratar. Ele tem uma aparência mais oleosa, então ele meio que dá uma hidratadinha aqui na cutícula. Então, eu gostei bastante. Ah, e evapora muito rápido, tá? Todos esses daqui evaporam muito rápido. Eles secam muito, muito rapidinho. Agora, eu vou entrar aqui na linha de fortalecedores que eu tenho, mas também servem como hidratantes de cutícula. Inclusive, eu falei desse aqui no vídeo de hidratante de cutícula. É um sérum reparador da Risqué. Ele é um sérum hipoalergênico, que é bem bacana. Todo mundo pode usar. Agora, a Risqué lançou, há alguns meses, a Risqué lançou uma nova fórmula desse sérum, que também vem o Disloxane. Então, além dele ser um fortalecedor, além dele ser um hidratante de cutícula, ele agora também ajuda o esmalte a secar rápido. Eu tenho esse aqui, que é o óleo de melaleuca. Óleo de melaleuca, ele é um pouco hidratante pra cutícula também, mas ele também é fortalecedor. E, claro, a melaleuca é antifúngica. Ela ajuda a prevenir os fungos e bactérias das unhas. Então, é muito bom. Eu gosto bastante de ter. Foi um óleo que eu paguei baratinho. O cheirinho dele é um cheirinho de erva mesmo, de mato, sabe? Bem gostoso. Ele é bem oleosinho, então dá uma leve hidratada ali nas cutículas, nas unhas. Pra carregar na bolsa vale a pena. Eu passo sempre pra prevenir fungos mesmo. Além de ajudar a fortalecer um pouquinho a unha. Depois eu tenho esse da Anitta. Esse aqui da Anitta é um sérum fortalecedor. Ele promete fortalecer as unhas, ajudar no crescimento e ainda ajudar na redução da cutícula. Já fiz uma resenha dele aqui separado. Eu também gostei dele. Tô usando e eu gosto principalmente desse aplicador dele. Porque eu... Quando eu vou passar, eu já passo aqui, ó. E já vou empurrando a minha cutícula. Bem de leve eu vou meio que empurrando a cutícula. Então, por isso que eu já gosto dele bastante. E eu noto que ele tem uma hidratação leve na cutícula. E além de ajudar no fortalecimento e tudo mais. Então, eu gosto bastante dele. Tem o outro da Anitta também. Que esse aqui eu tenho há muito tempo, gente. Eu uso esse da Anitta há muito tempo. Muito tempo mesmo. Foi um dos primeiros produtos que eu comecei a usar pra hidratar a cutícula. E ajudar no crescimento da unha. E ele me ajudou muito. Ele tem microsferas de vitamina E. Tá vendo? Também já fiz um vídeo dele que eu vou deixar nos cards. E ele é muito bom. Ele também tem esse pincelzinho, esse aplicador que eu gosto bastante. Pra que ajuda a empurrar, dar uma empurradinha na cutícula. E esse aqui é um hidratante de crescimento natural das unhas. Então, além de hidratar, ele promete ajudar no crescimento. E realmente ajuda. Porque eu já usei muito, muito dele. Então, eu vou passar um pouquinho até aqui. Porque hoje aqui tá meio ressecadinho. Eu tô precisando passar. Outro fortalecedor que eu tenho é esse da Avon. Que eu também já fiz um vídeo falando dele, né? Mostrando a aplicação e tudo mais. Esse da Avon é o Express Growth Serum Fortalecedor de Unhas. Ele tem pantenol. E tem algumas coisinhas aqui que prometem fortalecer as unhas e hidratar as cutículas. Mas, eu já falei dele no vídeo que eu fiz só dele. Que eu não achei que ele hidrata as cutículas, não. Eu achei que dá uma hidratada assim, mas muito leve, sabe? Quase nada. Mas, pra fortalecer, ele é até que bom. Pelo preço dele, que não tá na faixa de R$11, R$12, R$13, eu acho que vale a pena. Mas, ele acaba bem rápido. O meu tá bem no finalzinho. E daí, ele acaba bem rápido. Conforme você vai usando, ele vai, sim, já era, sabe? Ele também tem esse aplicador que eu gosto. Parecido com o aplicador do Serum aqui da Anitta. Também gosto muito. E tem um biquinho dosador aqui dentro, que não deixa você tirar tanto produto. Nenhum desses produtos que eu falei aqui até agora tem o Formol. Mas, daí, agora eu tenho alguns aqui que tem o Formol, tá? Esse aqui tem o Formol. Ele é um endurecedor de unhas. É da marca Anitta também. E ele é um endurecedor pra quem sofre com a unha muito, muito mole, muito fina, muito... Tá muito fraca, tá num momento de muito molenga a unha. E tá precisando que ela fortaleça urgente, porque senão vai quebrar e tudo mais. Usa um endurecedor. Tem Formol. Mas, ai, Vanessa, você não é contra o Formol? Não, eu não sou contra o Formol, gente. Não sou radical. Eu acho que usando ele, moderando e hidratando a unha, eu acho que pode usar, sim. Mas, é claro que você tem que ter um tempo e tem que dar uma pausa no Formol também, senão pode te prejudicar. A quantidade de Formol usada nos produtos cosméticos é óbvio que é a quantidade permitida pela Anvisa. Então, não vai ser grave pra ninguém, a não ser que a pessoa seja alérgica. Mas, o Formol, ele resseca. Então, tem que hidratar bastante e tem que intercalar o uso com outros produtos que não tenham Formol pra evitar o ressecamento. O endurecedor vai endurecer a unha. Literalmente, endurecer a unha. Ah, mas é bom? Assim, depende. Depende porque se a sua unha estiver muito fraca, você usar um endurecedor pra dar uma recuperada nela é legal, porque aí ela vai evitar de quebrar. Só que você não pode usar tanto pra sua unha ficar sempre muito dura, porque a unha precisa ter um pouco de flexibilidade, ó. Ela não pode ser muito molenga, que nem papel, mas ela tem que ter flexibilidade, porque senão, qualquer hora que você fizer assim, ó, ela quebra. Se a unha for muito dura, ela fica quebradiça. Então, a unha tem que ser saudável e flexível. Então, você pode usar o endurecedor um pouco, até ver que a sua unha já deu uma endurecida saudável. Quando ela tá saudável, você para de usar e aí segue usando outros fortalecedores, base de tratamento e hidratantes. E ele não é uma base, ele é uma aguinha. Parece uma aguinha e tem esse pincelzinho, ó. Você vai, passa assim e logo ele evapora. Ah, e uma coisa bem importante é que a própria marca Anitta fala pra usar só uma vez por semana. Então, ele é bem forte, por isso que você não pode usar sempre. Gente, fica uma dica, anota aí essa dica, porque eu já fiz isso. Quando a minha unha tava muito, muito fraca, muito fraca mesmo, eu fiquei sem esmalte durante a semana e eu usava todo dia um endurecedor, esse endurecedor da Anitta. Usava esse endurecedor e usava também esse hidratante aqui. Gente, minha unha ficou super saudável, super forte, não quebrou, não ficou lascando, ficou extremamente boa. Então, esse combo aqui é muito bom. Tem um outro produto aqui de unha, que é esse aqui da marca Moda. Essa marca também tem produtos muito baratinhos e muito bons pra tratamento de unha. Ele é um sérum ativador de crescimento, ele ajuda a crescer a unha. Ele é meio que aguinha, meio oleosinho, olha, vou passar aqui nessa unha aqui que tá menor pra vocês verem. Ó, eu passo ele, você tem que passar assim, perto da região da cutícula, porque depois você vai vir massageando essa região. Inclusive, essa recomendação, a própria marca dá, que você tem que passar aqui e massagear pra melhor absorção. Quando eu quebro alguma unha, eu sempre uso ele. Outro produto que eu também gostei demais, e esse aqui, caso você tenha alergia ao formol, ele não tem o formol. É um endurecedor, pior que a minha embalagem já tá toda comida, né? Não dá nem pra eu mostrar. Ele é um fluido endurecedor com extrato de frutas vermelhas da marca DNA Cosméticos. Eu já fiz um vídeo sobre ele, só sobre ele também, vou deixar aí nos cards pra vocês verem. E ele é um endurecedor sem formol, gente. Ele também é uma aguinha, ó. É uma aguinha, ele é bem cheirosinho, bem gostosinho. E ele, ó, você passa e logo ele evapora. Ele evapora muito rápido. E ele é muito bom. Então, pra esses momentos que você também quer, a unha tá muito mole, muito fraca, você pode usar um endurecedor. Esse aqui é um pouco mais caro. Eu não lembro se eu paguei 8, 9 reais ou mais do que isso na perfumaria. Então, eu já fiz com ele também, tanto que esse aqui tem menos do que o outro, porque eu já usei muito dele por não ter o formol e também funciona certinho. Eu acho que ele demora um pouquinho mais pra endurecer. Mas, assim, é muito pouco, sabe? A diferença. A diferença é muito pouca. E dá pra usar muito. Você pode usar também uma vez por dia, sem base, sem esmalte. Ou uma vez por semana. Eu já usei dele, intercalava ele e o da Anitta. Usava uma vez por semana antes de fazer as unhas. É muito bom. O endurecimento que ele promove é um endurecimento de resistência, né? Não é aquele endurecimento que vai deixar a sua unha quebradiça. Até mesmo esse da Anitta. Mesmo contendo o formol. Eles promovem um endurecimento de resistência. Pra quando a unha tá muito fraca, muito molenga, que nem papel. Outro produto que eu tenho aqui, que foi um dos últimos que eu adquiri pra testar, é um fortalecedor de unhas da Boticário, gente. Tá dizendo que deixa as unhas mais resistentes a lascas e quebras e auxilia no crescimento da unha. Aí, aqui atrás, tem todas as instruções de uso, de cuidado, tudo. Ele é feito com água de rosas e tem rápida absorção. Ele também é tipo uma aguinha. Sua fórmula ajuda na reposição de queratina das unhas, auxiliando o crescimento uniforme e saudável. Tem que aplicar o produto direto na unha, sem base e sem esmalte. Deixar agir por alguns minutos e massagear, até se você quiser, né? Porque daí o produto é melhor absorvido. Tem que usar no máximo três vezes por semana. Porque como ele tem queratina, então você não pode ficar usando toda hora. É um produto mais oleosinho, ó. Ele é meio oleosinho, tá vendo? Só que esse aqui, gente, é o mais caro que eu tenho. Eu paguei R$33,00 nesse negócio aqui. Ele rende bastante. O vidro dele é grandão, tem 13ml. Então, assim, ajuda muito. Pra quem tem a unha muito fraca, ajuda demais. Eu acho que é um investimento que pode valer a pena. Eu não sei se ele é hipoalergênico, mas eu sei que ele não tem formol. Caso não tenha alergia a nenhum desses componentes, também pode usar. Achei que ele dá uma fortalecida boa nas unhas. Ele ajuda muito a fortalecer. E é um fortalecimento rápido até. Achei que é bem rápido. Só que, em contrapartida, eu achei que ele resseca um pouco a cutícula. Eu tô usando ele duas a três vezes por semana, no pé e na mão. E achei que ele dá um pouquinho de ressecada, sabe? Eu tava usando ele até mesmo com esmalte. E mesmo assim, eu achei que ele dá um pouco de ressecada aqui na cutícula. Minha conclusão pessoal sobre ele, eu recomendo sim. Eu gostei, achei que ele fortalece rápido. Só que eu achei o preço muito alto. Achei que ele é bem caro, o preço é bem salgado, sabe? Então, não é todo mundo que vai querer comprar pra testar, que eu achei meio caro. Temos fortalecedores muito bons, mas os outros que eu mostrei aqui, eles endurecem e tudo, mas esse aqui não é um endurecedor, ele é um fortalecedor. E é isso, gente. Esse foi o vídeo dos meus finalizadores e fortalecedores que tenho aqui em casa, que eu uso e que eu indico pra vocês, que eu recomendo, que eu gosto, que eu gostei e tudo mais. Fica a dica aí, anota aí o que você mais gostou, algo que você tá precisando. Quando você encontrar, pode comprar sem medo, porque valem a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar joinha aí pra mim, que é muito importante, tá? Me siga lá no Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo. Me siga lá, que eu tô por lá todos os dias, com muitas coisas legais, muitas unhas, muitas dicas. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.